Ih, começou a gravação. Fala galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tamo aí de novo. Vocês podem reparar que estamos de cenário novo, mudei de casa, tá ligado, né? Uma hora você tem que fazer a mudança, mudança tem que acontecer e tamo aí, tamo felizão. Bem, hoje não é um dia tão feliz assim, né? Facebook tá fazendo uma raiva na gente, né? Como sempre. Eles gostam de incomodar o anunciante. Mas enfim, não deixamos o abalar por isso, né? Fiquei muito estressado hoje, falei, quer saber? Vou falar com a galera lá do YouTube, ver como é que eles estão, né? Galera, último vídeo que a gente teve, né? Veio muita gente perguntando sobre o contra-entrega, muitas perguntas assim, o que é o contra-entrega, essas coisas, como é que funciona? Que loucura é essa de vender sem ter o dinheiro, sem receber o dinheiro primeiro? Ah, é uma loucura, é uma loucura. Vou até tirar o óculos pra falar com vocês, porque o negócio hoje, o papo é olho a olho, né? O negócio é diferenciado dos iguais, é diferente de todos os que vocês já viram, né? Pra quem tem algum familiar que vende pizza, que vende em delivery, vai entender o que eu tô falando. O contra-entrega, ele se assemelha muito, né? Já me direto ao ponto, direto ao conteúdo, sem enrolação, lero, lero, nem nada. Ele se assemelha muito, não assemelha não, ele é uma entrega de pizza. Muito assim, diretamente, sem enrodear, sem muita coisa, ele é uma entrega de pizza. E como assim uma entrega de pizza? Você liga lá na pizzaria, vai no teu iFood, né? Pede sua pizzazinha e chega na tua casa. É basicamente o mesmo plano, sem mudar nada, tá? A única coisa que muda um pouquinho é os custos, o trâmite de envio, essas coisas assim, aplicativos, né? Mas no entorno, é essa prática que permanece. E no Atam, isso é bem comum, né? É um consumo de compra diferente do brasileiro, né? Quando me falaram isso daí, eu falei, ah, isso não funciona não, meu irmão. Como é que o cara vai me receber o produto lá, sem o dinheiro tá no meu bolico? Sem no meu bolso? Cadê a La Plata? Sem a La Plata, no produto. Eu pensando de dropshippero, né? Então eu falei, cara, isso aí não vai funcionar, isso não dá certo, isso não vai pra frente. Aí eu conversei com a minha sócia, a gente tiver, tivemos uma ideia, conversamos e tudo mais. E fomos desse lado, né? E assim, o que eu tenho pra passar pra vocês, do que eu pratiquei, do que eu trabalhei, cara, Toma cuidado, pra quem tá entrando, vocês vão pesquisar, vai ter, já vou deixar nome de plataforma. Tem a Rocketify, a Dropi, no caso, que estende maior parte do território Latam, né? Mas temos outras, F, e muitas outras aí que atendem só na Colômbia, outras só no México, outras só no Equador, só Chile. Então nós temos várias plataformas, né? Que atendem em contra-entrega nesses locais. E o que eu quero falar pra vocês sobre contra-entrega? Tomem cuidado, cara. Vamos devagar, não vamos colocar, trocar, botar a carroça na frente dos bois, porque isso não é uma coisa que você... Muito palpável a curto prazo. Por que eu digo isso? Você vai ver muito, muito dinheiro no front-end. Muito dinheiro na tela. Vai ver muito, muito print, muita venda, 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 venda. Mas só que tem aquelas pessoas que compram e não recebem. No caso do alimento é diferente. A pessoa pediu uma pizza, ela pediu porque ela tá com fome. Ela pediu um delivery porque ela tá com fome. Então ela, consequentemente, a taxa de conversão vai a 100%, porque vai chegar ali, ela tá com fome, ela vai comprar, vai pegar aquilo pra ela, vai pagar e pronto. Agora, pra um produto, né, que não tem valor agregado, que não tem muito valor pra pessoa, se chega na casa dela e ela não quiser mais, putz, ela vai devolver. Vai devolver e não tá nem aí, foda-se você. E você vai ter que arcar com o que se ela devolve? Custo do frete, enfia no seu... tá ligado? Enfia em você. Custo do frete, duas cabeças de logística, imposto, imposto. Sabe por que imposto? Porque a maior parte da América Latina é o quê? Comunista, ó. Sabe como é que é, como tem o presidente comunista, sabe como é que funciona a situação, né? É imposto atrás de imposto, enfiado no teu... né? Então, assim, tomem cuidado, porque no front-in-de vocês vão ver muito dinheiro, mas ao passar do funil, não é bem assim que funciona, sabe? Não tem tanta grana entrando. Assim, pra mim tá sendo legal? Tá, por quê? É, eu já tenho mais um conhecimento de mercado, eu criei um funil de WhatsApp, com base em reportando, um funil todo automatizado, a pessoa clica aqui, cai lá. Ah, você já recebeu o produto? Ah, sim, aceito. Aí manda mensagem pro indivíduo quando chega lá o produto, quando tá enviando. Então, assim, é um funil planejado e ele foi estruturado e criado com base nas demandas que veio surgindo. Então, assim, não é algo que eu criei da noite pro dia também. Eu criei o funil com base no que foi necessitando, né? Tanto que eu já não vou mostrar nem tela pra vocês, porque não faz muito sentido, tá? Mas, o que eu quero passar pra vocês é isso. Pra quem tá perguntando de contra-entrega, é basicamente isso. Cuidado, não ensoquem dinheiro nisso, porque isso acaba sendo, no final, uma roleta roça muito louca. Muito louca, com a chance muito grande de entrar no rabo de vocês. Porque o Eds vai comprar. O Facebook vai cobrar o dinheiro dele. O Google vai cobrar. O TikTok vai querer a parte dele. E foda-se você, se você tá entregando ou não tá entregando, tá entendendo? Então, assim, tomem cuidado. Façam, mas façam com responsabilidade. Vocês vão ver que a próprio ecossistema tá pedindo mais dinheiro. Mas vocês não coloquem dinheiro em conta ou não vê dinheiro no bolso de vocês. Tanto assim, nem tem tanto dinheiro no meu bolso, sabe? É mais questão de rodar, entender e tudo mais. É fornecedor, é muito escasso também, tem disso. Às vezes o fornecedor não tem o suprimento suficiente pra atender vocês. Então, vai muito dentro dessa prática. Então, toma cuidado, toma cuidado. Vai indo devagar ali, estruturado. A resposta é uma dúvida que vocês também passaram bastante. É sobre loja, né? Ah, Guilherme, minha loja que eu rodo no Brasil vai funcionar no contra-entrega, no Latam? Cara, eu vou falar sincero com você. Eu não sei. Não sei, porque muitos dos temas são retirando a maior parte da linha de código que faz a tradução por espanhol. Eu trabalho com a loja 100% no espanhol. Eu não fico usando o aplicativo de tradução. Porque, imagine só, o Google já não é tão esperto pra traduzir as coisas. É fato. Ele não traduz conforme a linguagem cotidiana de um mexicano, de um colombiano e de um espanhol. É diferente o espanhol entre essas três línguas que eu falei pra vocês. Esses três tipos de espanhol de três países. É diferente. Então, assim, eu costumo deixar meu loja em espanhol e eu faço a tradução conforme é o necessitado ali do país que eu tô rodando. Então, assim, às vezes o seu tema não vai ser aceito. Assim que você muda, lá na Shopify, se é a configuração da Shopify, que já vem dentro dos temas da Shopify, essa linha de código, que é onde você troca a linguagem do tema dentro da Shopify, nas opções de linguagem, ele automaticamente troca no tema. Mas, como os temas brasileiros são feitos só pro Brasil, a hora que você troca essa opção, ele acaba por matar o tema. Ele bagunça tudo. Porque o Shopify tenta encontrar dentro do tema a linha de código que troca a linguagem pro espanhol e acaba bugando tudo. Eu vou deixar aqui embaixo o tema que eu utilizo, o tema que eu faço, que eu uso pra vender, que é modéstia à parte. Não fui eu que fiz, mas eu que desenhei parte a parte conforme eu queria que acontecesse o processo de venda. E ele funciona tanto pra conta entrega quanto latã, tá? Os botões são totalmente atualizáveis, editáveis, as cores, o tema. Então, assim, o tema é um tema Impact 2.0. Então, eu criei, fui lá no Reportana, Reportana não, no Fiverr, achei uma pessoa, um programador, desenhou da forma que eu queria e ficou muito bom. Eu disponibilizei ele pra vocês aqui embaixo, no link da descrição, tá? Então, assim, é um tema que ele vai adaptar a você. Ele vai ser útil pra você, tá? Se você tá querendo rodar latã ou até mesmo conta entrega. Aí, pra conta entrega, tem uns aplicativos a mais que você vai utilizar. Por exemplo, o Realizit, se eu não me engano, é o nome do aplicativo. Eu vou trazer as coisas mais aprofundadas pra vocês, porque tem os formulários pra serem feitos, né? Então, você não pode já chegar lá e jogar o aplicativo lá dentro e já sair vendendo. Não é assim que funciona. Vocês precisam, precisam desse Realizit. Precisa de um processo de formulário. Porque, às vezes, você coloca o formulário lá e ele não funciona. Ele vai acabar por não te dar as informações de endereço correto, né? O que as pessoas costumam preencher, tá? Então, assim, galera, fiquem tranquilos, vão devagar. E é isso. Valeu, estamos de cenário novo, estou muito feliz, casa nova, vida nova. E vamos pra cima. Conteúdo aqui, básico, rápido, direto, né? Dica de algumas pessoas aí. Hoje, esse vídeo não vai ter trilha sonora. Dica de outras pessoas também. Falar, galera, tira aquele trilha sonora que eu tô atrapalhando a sua voz. Eu não tô conseguindo te ouvir. Então, o vídeo atendendo ao pedido da galera. Valeu pelos comentários. Deixa o comentário aqui embaixo, se você não entendeu alguma parte, se passou algo batido. Fala aqui, fala, galera, meu, entendi tal coisa, tudo mais, a gente troca uma ideia. Deixa o Instagram aqui embaixo também, vamos lá. Eu não posto muito conteúdo lá. Mas, se quiser ter uma interação direta comigo, é só me chamar no Instagram. Que é onde eu atendo a cada cinco dias, eu apareço lá um pouquinho e converso com a galera no chat. Mas, enfim, é isso. Galera, valeu. Tomem cuidado, vão devagar, porque isso aí é igual gaita. Só toca quem sabe. Valeu.